O que você quer fazer? É o que eu quero fazer? É a torna da panela do começo, da peste! A peste de abrigir! A peste de abrigir! O que você quer fazer? Volta! Volta! O que você quer fazer? Passe de abrigir! Vai aí, Eduardo! Passe de abrigir! Não deixe de abrigir! Não deixe de abrigir! Vai puxar rápido! Não deixe de abrigir! Ele vai fugir da política! Vai fugir! Vamos. Vamos. Vamos para o Angel Murosaki. Quem é o melhor? A CIDADE NO BRASIL Whatever you want. Whatever you want. Now. No. Keep it close. Keep it close. No rush. Two and a half. You have the good goal. You're gonna pay. Touch for one of the vantage first. From there. Take her the raise? Any of those fifties could miss her... But it's easier. And it's easier to say in person. Next day, everybody. Next day. Next day. Tá bem, tá bem, tá bem Confia, aê, bora, bora No frente, no frente, no frente, no frente Bora Minha dois, gente Minha dois, gente Yes, yes, they want to increase Cross the arm There you go There you go Put on the hip Halfway, halfway Keep the work, keep the work, keep the work Two and a half, I do Two and a half Keep the work, Adam You're more speed, you're more speed Keep the work Keep the work Active, 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 active Two minutes Two minutes, I'll go Again, second time Keep the work, keep the work Keep the work Don't talk Nice Nice, climb up There you go He got one warning, Adam You ahead You ahead, Adam You ahead Keep it working Keep it working 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 Keep the work Active, active, active Vamos, vamos, vamos Cross his arm 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 1.30 1.30 Keep the work Keep the work It's the same thing, Adam Keep the work Keep the work Keep the work Cabeça baixa na guarda fechada Não tá levantando Keep the work De cima tá amarrando There you go There you go Nice Hey, Adam Adam Come, come, come Come Climb, climb, climb up Climb, climb Come to the shoulder Cabeça baixa na guarda fechada 20 seconds Cabeça baixa na guarda fechada Nice Vamos, vamos Arm inside the leg Arm inside the leg Two grip Two grip Tem secada 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 Não existe mais vontade de meia Não existe 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 mais! Não existe mais! Olha a filmagem! Olha a filmagem! Não existe mais! Ele não abraçou! E não tem mais vantagem de meia! Acabou isso aí! Não existe mais! Não existe mais! Não existe mais! Não existe mais! Vai, vai, vai! Vai, vai! Fantástico! Boa! 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 Que isso, cara! Olha aí! Boa! 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 Boa!